Música Guardando o meu coração Darei o meu pecado contra ti, Senhor A tua palavra é só de mim Minhas vestes do sangue abri Nas tuas águas felizes Darei uma terra agradável a ti Minha vida te consagrei Vejo os encaminhos, saudades, sérios Vejo os preciosos, são Deus Não vejo razão na minha vida sem ti Tu és meu Senhor e meu Deus Assim como o povo que vive cantou Em tua nome me condena Aquele mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar Tua palavra esconde Mandava no meu coração Pra eu não pegar contra ti, Senhor A tua palavra esconde Minhas vestes do sangue abri 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 Brilhar Até que o mundo possa ter Com amor em meu rosto Brilhar Crianças, eu quero que vocês desçam bem devagarzinho E vocês serem cada um dos pais de vocês Na palavra do Senhor Em Deuteronômio Capítulo 6 Do versículo 5 ao 7 Fala-me Ama o teu Deus De todo o teu coração De toda a tua alma E de toda a tua força E as palavras Que eu te digo hoje Guarde-as no seu coração As mesmas palavras Ensine a seus filhos O tema que nós escolhemos Para trabalhar com as crianças este ano Foi o Salmo 119 Versículo 11 Escondi a tua palavra No meu coração Para eu não pecar contra ti Nós queremos ensinar as crianças A importância De gravar a palavra De gravar a palavra no coração Mas como já foi dito Nós pais Temos guardado Essa palavra no nosso coração Será que nós Será que nós temos Ensino os nossos filhos De acordo com a palavra de Deus Na quinta-feira Na quinta-feira Nós fizemos uma brincadeira De pais e filhos Nós colocamos pais e filhos Para brincarem juntos E torcerem uns pelos outros E mais importante De qualquer brincadeira Que nós fizemos aqui Pela diversão É que famílias Trabalharam em equipe E assim deve ser Os nossos lares Pais e filhos Trabalhando em equipe Para desfrutarem Das bênçãos de Deus Deus Ele tem um chamado completo Um chamado em família A sua família Seus filhos Não são obra De nenhuma casa Deus tem um propósito Da família De cada um de nós E aquele que começou A obra Ele é fiel Para cumprir Os nossos lares Pode demorar O tempo que for Mas Deus Vai cumprir A obra do seu lado Mas para isso Guarde a palavra Dos senhores Conta ela No teu coração Instrua os seus filhos O mundo Não está brincando O pecado Não está brincando Nós temos Uma responsabilidade De ficar com as nossas Famílias Com os nossos filhos E não podemos Ficar de braços cruzados Não podemos adormenter Precisamos E urgente Instruir os nossos filhos Eu gostaria Que as famílias Ficassem em pé agora Em nome de Jesus Para que possamos Louvar o Senhor Juntos Deus tem poder Para restaurar Famílias Deus tem poder Para restaurar Pais Não existe Lar perdido Para o Senhor Não existe Vida perdida Para o Senhor Deus é o mesmo Onde em hoje E sempre será Seu filho Não é uma causa Perdida O seu marido Não é uma causa Perdida A sua esposa Eles são Preciosos Para Deus E Deus vai completar A obra na vida Deus Amém? Música 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 Não sei que sou a casa Vem que Jesus quer poder entrar Vem que o coração Vem a melhor e recéptil Que só a teutada Mas a vida eu quero fazer Pra você Vem escutar o amor de Deus Você e sua casa Vem que Jesus quer poder entrar Vem que o coração Vem a melhor e recéptil Que só pra te levar Mas o caminho que quer dizer Dá pra você Deus alcançou e voltou Vou na minha casa Ainda que venha a tempestade Não nunca parar Vida melhor, Ele quer te amar Escolar seu mar Paz e amor, Ele quer te manter Dá pra você Paz e amor, Ele quer te manter Dá pra você Glória a Deus Glória a Deus Podem assentar os irmãos